Com a presença de grandes jogadores do futebol brasileiro, dentro de instantes, o Jogo Beneficente, o Magali e amigos. Esse é o Estádio Municipal Doutor Edmar Morgado, palco desta partida. E aqui está o caminhão, onde está a arrecadação dos alimentos para os outros. Ficou maravilhoso, que é isso aí. Aí Paulinho da Lederson, o Renato Leandro, todo mundo que ouviu, parava a gente. A transmissão foi maravilhosa, é isso aí mesmo. Tem que ter um início, alguém tem que fazer isso aí. Está de parabéns e a gente fica feliz, todo mundo está ouvindo hoje de novo. E a gente espera aí, já já vai. E aí temos o locutor? Vai falando aí, cara. Esse é o locutor. Esse aqui está aprendendo com o cara aí, o cara que está ensinando ele, entendeu? O cara escreve e ele vai aprendendo. O maior locutor do Brasil, o maior mais pesado. Só que não sendo do Brasil. Aqui com vocês, Robigol, Robson Barbizão, mas não é mais gol agora. É Robigol, o locutor. Aqui com o nosso querido Robigol. E aí estamos o Robigol. O Robigol, o Robigol, ele está saindo da água aqui da cidade, né? Zé Augusto Nascimim, o nome das agulhinhas também. E o Robson Soares faz sessões de acupuntura lá com o nosso querido amigo Zé Augusto Nascimim. O Robigol gosta muito de agulha. Toma cuidado onde você enfia as agulhas lá no Robigol, viu? É maravilhoso, Nascimim. Mario Alberto Panilari também aqui comigo. Mario Alberto, é... Fuma gara, deixa você conhecer há muito tempo. Já tem um histórico muito legal, né? Queria que você faça um pouco. E aí? O que é que você acha? Ó... Estamos com o Fabiano Carlos Badovani, ele que é o careca, né? E teve a iniciativa novamente, né? Já o segundo ano, que traz o Fernando Pumagalli para esse evento e traz os amigos dele, né, careca? Fala um pouquinho, então, para a nossa reportagem aqui, para esse trabalho, para esse documentário histórico sobre o esporte, já que o esporte, pelo menos, renasceu esse ano aqui em Monte Alto, né? E você traz esse evento de nível aí? Primeiramente, a gente espera que, além de renascer, que ele prossiga, né? Anos para frentes aí, para o bem da nossa cidade. Esse evento a gente fez em 2001, primeiro, tivemos um sucesso, graças a Deus, a arrecadação de alimentos. E esse ano, através do Pumagalli, a iniciativa de novo de a gente fazer, graças a Deus, vem bastante jogadores, entendeu? Então, isso para nós é bom, além de ser um entretenimento para a cidade, o princípio de tudo isso aí é a arrecadação de alimentos, para as pessoas mais carentes da nossa cidade. A gente também passa a relação de quem veio aí dos destaques, né? Do esporte nacional da atualidade, né? E que, principalmente, o esporte é campeão da Copa do Brasil, né? Com certeza. Não só da Copa do Brasil, mas hoje ele é conhecido mundialmente, né? Vou passar para vocês a escalação do time vermelho. Tute, goleiro da Ferroviária, hoje está na América. Dodô, sub-17 com o Insta, seleção brasileira. Matheus, do Noroeste. Thiago do Ipatinga. Sandro Goiano, do esporte. Netinho. Leandro, Mirassol. Paulo Santos, náutico. O Roger, não veio. Esquerdinha, que está aposentado. Aqui joga o Maurício, na nove. Júlio César, que está hoje no Paulinho do Rio de Janeiro. Júlio César, não chegou de cabal? Não, de Itaquaritica. Itaquaritica, exatamente. O Maurício joga aqui, estava na Grécia, no Monte Alto, o menino da nossa casa aqui. O time azul, que é o time B, joga magrão, goleiro, que tomou milésimo do Romário. Do Romário. Você entendeu? E é o titular do esporte. Isso, titular do esporte. O Cassinho, que é o menino daqui, jogou profissional, daqui de Monte Alto, da casa também. O César, zagueiro da ponte, que teve no Corinthians, teve na Portuguesa, teve no Palmeiras. O Jean, zagueiro do Ipatinga, capitão do Ipatinga. Magal, Magal é o volante do Figueirense, teve no Inter, né? Era o jogador. Marcelo Santos. Marcelo Santos, se eu não me engano, Marcelo Santos, do Santa Cruz. Marco Antônio, do Santa Cruz. Diomédico, é da casa. Grande Diomédico. Alexandre Portolato, deve estar hoje na Cotanguvense, aceitou. O Fumagal, que é o anfitrião da festa, né? Monte Altenso. Exatamente. Monte Altenso, a grande pessoa, pensando aí nas pessoas mais carentes e fazendo esse evento. Que é o Fumagal com a Deus. E o Thiago Ribeiro, atacante do Cruzeiro, também que é fera. Tá aqui no... Jogando no São Paulo, iniciou no São Paulo. Exatamente. E depois a gente tem os meninos, né? De Monte Altenso, tá aí o... Tá aí o Guti. Temos o outro careca, família careca. Temos o Jean, você entendeu? O Heber. O Heber. Anunciado o nome? Passou mal? Deixa eu falar, tá? Tem o Rafael, tem o Durugan, tem o Rafa, tem o Jean, tem o Guti. Então os meninos da cidade que vão complementar os times aqui pra esse evento. Careca, parabéns. Tem que gravitar esse evento. Os meninos da Aparecida, os três meninos da Aparecida. E o apoio de quem você teve nesse período aí todo pra fazer todo esse trabalho? Porque é um mega evento, né? Olha, a gente, graças a Deus, pela pessoa que a gente é conhecida, assim, a gente teve muito apoio do comércio, das indústrias, ajudou com esse evento. Claro que não chega a tal ponto de... Mas, graças a Deus, ajudou muito, assim, entendeu? E isso é importante pra nós. É difícil você fazer um evento e não ter o apoio, assim, entendeu? Mas, graças a Deus, a gente teve esse apoio pra ir hoje, esse evento. Então, certo. Parabéns. Obrigado. Vai filmar aí? Estamos aqui diante do Fernando Kumagari. Ele que é um atleta da nossa cidade, Monte Alto, que hoje percorre os gramados do Brasil e até do exterior, né, Fernando? Parabéns por essa iniciativa sua e do Careca, de agarrar alimentos, isso é uma coisa muito importante. E seus amigos que você conseguiu trazer pra esse evento já no segundo ano, né, em 2001 e 2008. Obrigado, agradeço a você aí a oportunidade. Acho que é uma oportunidade que a gente tá tendo de fazer esse jogo beneficente, ajudar as pessoas que precisam, que tanto necessitam, que possam ter um final de ano aí um pouco melhor, né? A gente vai procurar... É, eu consigo ver bastante gente aí, vai todo mundo ajudando, isso é importante pra população, pra gente poder fazer uma festa bonita aí e proporcionar aí alegria ao pessoal que tá aqui presente. É, pra não se tornar muito repetitivo, né, mas como a gente tá fazendo um documentário histórico da cidade, né, o seu atleta principal hoje da cidade, eu acho que você quebrou todas as barreiras, né? Começou em Monte Alto, com chapéu, com a garotada aí, foi pra Ferroviária de Araraquara. E aí, como é que foi essa trajetória? É, uma trajetória vitoriosa, né, difícil, mas vitoriosa, eu acho que a gente vem... Vem pelo Santos depois? Vem em Ferroviária, vem em Santos, vem a América de Rio Preto, vem o Guarani... Na qual você fez o gol, que subiu a América? Isso, subiu a América de Rio Preto, fiz uma grande, dois brasileiros maravilhosos pelo Guarani, subiu o Sport de Recife também em 2006. Foi o único campeão de Monte Alto, paulista, paulista pelo Corinthians, Rio e São Paulo pelo Corinthians também, Copa do Brasil, tive bicampeão da Copa, é, campeonato pernambucano, acesso no esporte, eu acho que é isso aí, acho que eu fico bastante satisfeito com a minha trajetória e procuro melhorar ainda mais. E essa trajetória em relação a ela? Começou pelo Japão, né? Japão, Coreia, verde Kawasaki, Coreia, FCCU e agora a última passagem pelo Qatar, pelo Al-Hayan. E foi muito bom, uma experiência de vida maravilhosa que eu aprendi muito e agora estou novamente no Sport de Recife. E esse ano, 2008, agora resumindo, como foi fora com a Galha? Foi um ano difícil esse ano, porque eu tive uma contusão, fiquei dois meses parado, isso realmente incomoda, atrapalha, mas eu superei tudo isso aí, fui premiado aí no último jogo, mesmo com o milésimo gol que ficou para o Campeonato Brasileiro, e que ao mesmo tempo serviu para rebaixar o Português. Infelizmente para rebaixar o Português, companheiro de profissão, mas foi um ano no final, Deus me premiou com esse gol aí, e esse jogo também está sendo importante, Deus me premiou com esse jogo também. Está finalizado, 2009, o time do Sport campeão da Copa do Brasil em 2008, para 2009, disputando o Campeonato também pelo Campeonato, e também a Libertadores. É isso aí, o horário de 2009 é um objetivo maiores, voos maiores com o Sport Libertadores na América, o Sport não disputava há 20 anos, está voltando aí uma competição da importância que é, e a gente espera poder fazer bonito nessa Libertadores, a equipe tem um elenco bom, e a gente espera poder fortalecer ainda para fazer uma grande campanha. Muito mais sucesso, obrigado, valeu. Aplausos Aplausos Está entrando a equipe que vai jogar contra a equipe do Fumagalli. Dentro de instantes estará entrando a equipe do Fumagalli. Estamos com o professor Pinheiro, ele que é professor de Educação Física, um longo trabalho feito na nossa cidade, e que agora, para 2009, é um grande desafio, né Pinheiro? Está à frente do departamento de esporte da nossa cidade. Como é que é esse desafio, Pinheiro? É, eu acho que você está usando a palavra correta, é realmente um desafio, e assim que entendemos, e precisamos encarar isso a nível de serviço, nós precisamos, acabei de conversar com o pessoal aqui da Rádio Alternativa, ouvir dizer exatamente, e não podemos perder de vista que a partir do dia 2 de janeiro nós somos servidores, nós estaremos à disposição do nosso munícipe para fazer o melhor pela nossa cidade dentro da área que nós vamos ocupar, que é o esporte. Desejo muito sucesso, Pinheiro. Obrigado. Que tudo transcorra da melhor forma possível, e que você monte uma equipe à altura de nossa cidade, já que a nossa cidade é Beers de Jogos Aberta do interior, e tem uma tradição, e eu acho que agora precisa ter uma guinada aí, e espero que você consiga transportar isso aí para a nossa cidade. Se Deus quiser, e com uma grande equipe, como você disse, ninguém faz nada sozinho. Muito obrigado. Obrigado. E aí está a equipe do Fumagalli, amigos. O Fumagalli está entrando no estádio. Aí o Magrão. E vai para os aplausos da torcida. 3 equipes, né, que com certeza vai fazer um grande espetáculo. Você que vai fazer o Fumagalli, você que vai fazer o Fumagalli, o Fumagalli, o Fumagalli, o Fumagalli, o Fumagalli, o Fumagalli e seus amigos. Muito bem, Guilherme Pauli. Muito bem, Guilherme Pauli, já vai comandado aí. O que você espera, Kleber, desse jogo agora, Fumagalli e amigos, com a iniciativa do Careca e todos os seus amigos aí? A gente fica muito feliz, Zé Augusto Nascimben, com esse tipo de iniciativa. É uma iniciativa para beneficiar o pessoal, é um jogo beneficente. A gente espera que aconteça, você vê que tem um bom público aqui, a gente espera que aconteça todo ano. A gente espera um bom jogo, ver grandes estrelas aí, né, jogando. E a gente espera ver um bom jogo e a gente espera que iniciativas como essa sempre aconteçam, Zé. O Zé Augusto, o Zé Fernando Fumagalli, perdão, é de Aparecida, não esqueceu das suas raízes e está aqui em Monte Alto hoje com a gente, Zé. Sucesso da transmissão aí, pela alternativa. Obrigado, Zé. Um grande abraço para você e você também, que é um grande exemplo para a gente, que a gente já acompanha você desde pequenininho no rádio também. A transmissão do hino nacional brasileira. O Zé Fernando Fumagalli, perdão, é de Aparecida, não esqueceu das suas raízes e está aqui em Monte Alto hoje com a gente. Música 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 O que representa nessa equipe que você defende muito bem E é um dos destaques dessa equipe O Fumagale, além de ser um grande jogador Uma grande pessoa E tenho certeza que no ano 2009 vai nos ajudar bastante Já que a gente tem campeonato e competições difíceis pela frente Obrigado pela visita como Monte Altenso Espero que 2009 seja muito bom e proveitoso para o esporte Para o Fumagale e para a sua equipe Muito obrigado por essa participação E agora está o Monte Altenso O Durigan Junto com o Magrão Durigan, foi um ano que você defendeu as cores de Monte Altenso Que voltou a disputar novamente E agora você está aí nesse jogo de festa E que ao mesmo tempo arrecadando alimentos Uma iniciativa do Fumagale e de mais o Careca O que você poderia dizer nesse momento histórico? Para mim é um prazer estar participando desse jogo Sabendo que a gente está fazendo um jogo Que vai ajudar muita gente, primeiramente E foi um ano legal pela volta do futebol profissional aqui em Monte Alto E a gente pretende e espera que esse futebol profissional dê continuidade Que Monte Alto se torne uma grande potência de novo no futebol Então ok Durigan, um sucesso para você Obrigado, Zé Vem? Vem? Ah, esse dois joga no mapa também Ele fica até o Bermuda quando caiu com o Buzon Foi aí ali, deixa eu cair Cair da onde? No carro No carro Aos que estavam rodando a camiseta e tinha o short O short ficou para fora Ainda bem que o Buzon é visto Quando o jogador estava atrás Eu tinha perdido calção Não vou ter o tempo Não vou ter o tempo Eu vou ter o meu nome Não vou ter o tempo 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 E agora falta para a equipe vermelha na intermediária, Magrão também preocupado, tem Sandro Goiano para bater, tem uma esquerdinha ali que for um grande destaque. O Fabinho já autorizou a cobrança, viu o Sandro Goiano bater com muita força, a bola vai direto pela linha de fundo, Jean Delvado. Bancada do Sandro Goiano, o Sandro Goiano que parece aqui que as férias estão fazendo bem para ele, que parece que aqui da cabine está um pouquinho pesado, né? Porque a gente está vendo um pouquinho grande, um pouquinho pesado. É o Sandro Goiano que já pegou férias faz umas duas semanas aí, eu acho que as férias estão fazendo muito bem para ele. Com certeza já, já ele está do meu tamanho e do tamanho do Jean Delvado, o Magal pelo meio, mais atrás para o Alexandre Portolato, tocou, mais atrás ainda para o Magal, sobe o Magal. Tem lá na direita o Cassinho, Cassinho recebe a bola, corta a zaga da equipe vermelha do Amigos do Magal, Jean Delvado. E agora ela vem com ele, né? Sandro Goiano com a aposta de bola de novo e vem trazendo o time à frente aí. Quando chegamos a 11 minutos e 42 segundos do primeiro tempo, Amigos do Magal aqui no estado, doutor Edmar Bogal, o mundo passa a... Uma grande chance da equipe vermelha, Paulo Santos, sozinho na grande área, o chão torta o próprio chão, o grande da equipe azul. Ele teve tempo de esperar a bola pingar no chão, chegar na altura que ele queria, Robson, Marcos Santos, e bateu do lado direito do goleiro, do lado esquerdo, passou perto do goleiro. Beleza, Cleber. E é uma jogada que começou aí nos pés do Sandro Goiano, do Sandro Goiano aí, vamos lá, no bota 3 dedo, né, Mário? É, né? Com certeza, eu acho que ele veio aqui só pra jogar de 3 dedo, né, Mário? Só que ele fez essa bola de 3 dedo, é brincadeira, e a cara de pé certinho, meio que bateu, bateu pra fora. E o Sandro, né, Mário? Que é o cara que tá... O Sandro Goiano, que é o cara que tá armando a jogada do time vermelho, né? Ele entrou pra história, jogando dentro do time vermelho, né? Mas vai chato. É, 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 é... Nossa senhora, eu achei que ia morrer agora. Quase que vocês perdem o Robson, maravilhoso, não porendo da vida, tem muita gente. Só aqui, só aqui, só aqui, pode ser, isso. Paulo Sanz, domina na esquerda, tentou o lançamento, Tuti domina a bola sozinho, na grande área da equipe. Vermeira, já tentou o lançamento, pro... Chugue Sanz, domina o mal. Tô, Cassim recupera a bola, tô com bradio Mendes, a bola vai pela linha lateral, lateral pra equipe azul. O Thiago Ribeiro joga o atleta, tem mais trabalho para a equipe vermelha. O Thiago Ribeiro joga o atleta, tem mais trabalho para a equipe vermelha, tem mais trabalho para a equipe vermelha. O Thiago Ribeiro joga o atleta, tem mais trabalho para a equipe vermelha, tem mais trabalho para a equipe vermelha. O Thiago Ribeiro joga o atleta, tem mais trabalho para a equipe vermelha. O Thiago Ribeiro joga o atleta, tem mais trabalho para a equipe vermelha. O Thiago Ribeiro joga o atleta, tem mais trabalho para a equipe vermelha. Ele sai aqui pela lateral direita com o Dodô, Dodô toca para o Sandro Goiano que vem sendo o grande maestro da equipe vermelha. Toca de novo para o Dodô, passa pelo meio do campo, tem o Mauricinho mais à frente, toca para o Mauricinho. O Thiago Ribeiro joga o Thiago Ribeiro joga o atleta, vem o zagueiro Thiago, que é lado do empatinho, tenta atirar. Toca no futebol, o César, tem Mauricinho, Mauricinho roubou, corta de novo, a bola vai com o Paulo Santos, tem Sandro Goiano de novo. Na sua marcação, o Leandro Santos, corta César, a bola estava aí na cabeça do Mauricinho, Kleber. Exatamente, a bola ia certinha, com o endereço certo na cabeça do Mauricinho, César cortou, agora é escanteio que o menino vai cobrar também. Cobra, curto para a esquerdinha, esquerdinha, lá pelo lado, esquerdinho, tocou para o meio, o Dodô, tem à direita o Paulo Santos, Paulo Santos com a marcação do Marcelo Santos, os dois são irmãos, você dá, Mário? Ou primos, né? Ou primos, irmãos, Santos, são os santos de todo lado, aqui. Parece os dois, né rapaz, olha ali, os dois caminhando. A cabine é a mesma coisa. É, não é. Não dá pra, dá pra confundir, não dá. É a mesma gabine, cara, se cumprir, se trocar no final do intervalo, a gente não sabe quem é que vem, né? E a bola caminha devagarinho pela defesa da equipe vermelha, agora toca pro Matheus, Matheus tem mais à frente, o Marco Antônio que tá se mexendo, ele tenta o lançamento. Só se... O que é isso? Paulo Santos, bateu o Magrão, a frente defesa do Magrão, e com os pés o Magrão defende um bairro do chute do Paulo Santos. O Magrão defendeu com a bunda, olha que ele sentou, agora bateu nas suas nádegas, e ele defendeu. O Sandro Goiano tentou o lançamento pro Mauricinho, com o pito, o César, que moral, Magrão, uma bola complicada agora no recorde. É, o Magrão espirou ele do jeito que deu, passou no chute do taco e mandou o pé. Só lembrando aí que o Mauricinho, nesse chute do Paulo Santos aí, tava nele, o primeiro pau pedindo bola ali, e ficou até bravo porque o Paulo Santos chutou direto e não passou pra ele. O Mauricinho, no primeiro pau pedindo bola. É, ficou meio confuso, né, mas tudo bem. Isso aí vai imaginar o que, Gil? Não, ele ficou na trave do seu lado esquerdo, viu? E depois falta o São Paulinho, né? É, foi lá, tá. Mas, deixa eu ficar quieto, vai. Sandro Goiano tentou pela direita. Marcelo Santos vem a sua marcação. Dodô toca mais atrás pra esquerdinha, grande destaque do São Caetano em 2001. Pela Copa João Avelanche, esquerdinha, tabelou com o Marco Antônio. Mauricinho, linda, tabela com o Marco Antônio. A gente vai bater no que tudo e o José André Sánchez, de coro todo pra defender. E a gente fica muito feliz, né, Robson, porque é um bom público, um ótimo público, Como o pessoal vinha aqui pra ver o comercial, vieram hoje pra ver o time do Fumagalho também, Robson. Esquertinha, cobrou e esqueceu. Cobre, cabeçou. Magrão de novo. Vem sendo o grande destaque da equipe azul, Magrão e Mário. É, com certeza. Esquertinha, Sandro Goiano, Máriozinho aqui na frente, né? E o próprio Magrão aí, que tá dando muito, muito trabalho também. Além do Thiago Maguero, Johnny Willian. 20 minutos jogados do primeiro tempo. Equipe vermelha, zero. Equipe azul, zero. Encontro de um dos amigos do Fumagalho aqui no estado do Júri de Marmorgalho. Um pouquinho de história agora. Vamos lá. Todo mundo, o César, zagueiro aqui, que tava na ponte preta, todo mundo lembra do famoso caso do Javier Castrilli. Você lembra também? Lembro. É, em 98, Corinthians em português, ele foi na portuguesa, batou a bola no peito. O juiz deu mão, né? E o que não foi, acabou marcando o pênalti, por isso o Corinthians fez o gol e foi pra final contra o São Paulo. O famoso Javier Castrilli, argentino. É, aliás, o Corinthians sempre tem um bom relacionamento com argentinos, né? O argentino deu vaso. É, eu sou o único argentino que não tem um bom relacionamento com o Corinthians, né? Mas tudo bem. Sempre tem essa sombra, nunca. A regra. Mas tem modo lembrar aí que o Corinthians, São Paulo, né? Sempre conta aí com uma boa arbitragem amiga. Nossa senhora, isso vai complicar. Ah, rapaz, você não pode tá passando. O Leandro, esquerdinha, tocou no meio pra Dodô, a bola sobra. Pro Thiago, Thiago tira. Lá na esquerda, parou o Alexandre Portolato. Pela direita, vixe, esquerda, direita, esquerda, direita. Alexandre Portolato, ex-atacante do Cate. Atacante do Catandovice, entrou na área. Invadiu o Barthelinho, na área. Uh, tá aí. E agora, o Tute, leva muita sorte o goleiro do time aí, vermelho Tute. E agora bateu na trave e voltou na sua própria mão, no Sobrando Rebote, pra ninguém. Era votado, né? Sorte do Tute, que agora bateu na trave e voltou em suas poderosas mães. Não, né, Johnny? Pode falar errado, Johnny, ou não? Não? Por quê? Manda um milho de manhã. Vixe, o que que é isso? Depois de um sábado, depois de um sábado, depois de um sábado, depois de um sábado. É, no mínimo de manhã, a gente pode falar, mãe, isso não pode, Mário. Não, pode, você pode. Então tá bom. Mário deixou, o Roger não manda nada aqui. Ai, que cara. Ai, que cara. O Deus, o Deixem Margalho pelo meio. Trocou lá na direita, o Alexandre Portolato. Mais um meio, Thiago Ribeiro. Marco Antônio mais atrás. Trocou a bola só pra Thiago Ribeiro. Ele mata a bola na entrada da área. Limpa a mão na tela. Tute sobe de mão trocada, de uma bola, e é no ângulo, e no Jaco Ribeiro. Vai, é no ângulo, e Tute faz de mão trocada na bola, e acabou tirando pra escanteio, Rob. Ô Thiago, você viu o mesmo lance da equipe? Isso aí, a bola, e é no ângulo. O grande defesa do goleiro Tute, do América. Ah, achei que você não tava prestando atenção, tava louco. Tute sobe de mão, e lá pela direita, o Cassinho, cobrança de escanteio, Brink, peça o gol, e surto do tiro. Novamente o goleiro da equipe, Fermeira, sai, entrega a bola, chá, dá um balão no contra-ataque. Júlio César, no rápido jogador, que tá corretinho, tem um homicinho lá no truque, dominou sozinho. Ainda não dominou, dominou agora. Marcação do número 5 da equipe, azul Magal, Magal, que é do Figueirense. O atleta que foi rebaixado no Brasileiro, coitado do Magal, que veio jogar a Série 5. É um conjunto fácil. Tem mais alguns rebaixados aí, hein? E patinha. Cheio de patinha, tem mais aí alguns rebaixados aí. Sandro Eno abre o jogo na direita pro Dodô. Dodô, atleta do Corinthians, um dos futuros destaques do nosso futebol. No meio pra esquerdinha, tem o Júlio César de novo aqui na direita. Júlio César, cruza de 3, derra a área, cabeceia, tira a bola do Maurizinho, que não vai conseguir o domínio, consegue o domínio muito rápido. Maurizinho, lá na esquerda da equipe, vermelha. Mais atrás, pro Noeiro 8, Paulo Santos, Paulo Santos. Olha pra um lado e toca no outro, Mário, você viu? É, a gente vê o que é um crack dentro de bola. Você olha do lado e toca pro outro e a bola vai no fim, vai correndo certinho. Mais atrás, o grande destaque do jogo, bateu, 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 bateu. Força no chão, tá morrendo, né? Vai chegar no caminho. Não vai nem jogar amistoso, tá com sanguiano. Com certeza. César, o zagueirão da Ponte Preta, sobe pela direita. Falou que tá de férias. Não é mais da Ponte Preta. Corta a zaga da equipe vermelha. A bola vem pro meio. Provavelmente do Leandro, tem lá na esquerda, Mauro de cima, Mauro de cima, o contra-ataque. Tem o Tiago, a sua frente. O Gio, a sua frente. Ô, próprio Tiago! O Tiago! Vai, ô, meu, meu. Vai, ô, meu Deus! Vai, ô, meu. Vai, ô, meu. Vai. Vai, ô, meu. Locação, Tira com ele. Vai? Vai, ô, meu. Vai, ô, meu. Olha aqui, cruza bonitinho, vai. Sagerá sendo em fatiga, muito bom, muito bem posicionado dentro do campo. Está pegando todas as bolas aqui atrás. Excepcional o jogador. O Jean que está pegando todas as bolas atrás do Mário, como ele próprio disse, Cassinho. Pela direita, no contra-ataque da equipe azul. Falou, não. Não, não, aqui atrás ele está dominando tudo. Aí atrás. Na zaga. Ah, tá. A equipe azul revelou o meio. O Roger vai ter um infarto. Sandro goleiro. Essas coisas são de vela, se não está, para eu ficar próximo. Vem com o pé na bola, vem com a equipe vermelha. Mauricinho lá na esquerda, sozinho, esquerdinha, vem para cima. Tem o César na sua frente, tocou para o Mauricinho lá na esquerda. Tentou o cruzamento, corta a zaga da equipe azul, César. Lança para o Fumagalli lá no meio, José Fernando Fumagalli. Nascido, crescido e criado na parecida do Ponte Alto. Aí a sua fala é do que olha. Eu roubei. Rapaz, eu não sei. É com o pé na bola, o goleiro da equipe vermelha. Na direita, para o Leandro. Ele deixou passar a esquerdinha. Tem para a direita, no contra-ataque da equipe vermelha. Tem mais atrás o Sandro Goiano. Júlio César. A gente vai dar uma zingasgada, porque não decoramos o nome dos jogadores que vêm em cima da hora. Eles demoraram para se trocar, ficaram olhando. Está vendo? Ele está rodando, então. O Thiago, no segundo tempo, fala de bem, manda-me. Como você acha? Eu só gostaria de fazer uma pergunta para o Thiago. Você não quer que leva um banquinho para ele lá, porque essa posição aí também é cruel. É o que você seria? Você é folgado, hein, cara? É, vocês não oferecem. Esquerdinha. Júlio César de novo, vem pela direita. Tem o Marcelo Santos à sua frente, ele tocou para o Leandro. Mais atrás para o Magal. Magal tem esquerdinha de novo, pela direita. Tenta o passe, passando o banho. Tentou um calcanhar, tentou fazer bonito, acabou fazendo feio. Thiago Ribeiro no contra-ataque. Por que o Fábio, o Mário, não mandou o Thiago Ribeiro tirar essa correntona dele? É um jogo de festa, né? Não precisa tirar não. Não precisa tirar não. E eu tiro para o Mário. E eu tiro para o Mário. Alexandre Portolato. Passa o Alexandre, tentou Fumagalho, cruzamento para Thiago Ribeiro. Do lado esquerdo, um lindo toque. Tira a zaga da equipe vermelha. Todo vem, ele veio de canhota. Ele que é lateral direito, tirou. A bola vem para o Júlio César na roda. No contra-ataque da equipe vermelha, teve de um metro na sua frente. Na marcação, mais atrás. Para o número oito, o Paulo Santos. Paulo Santos, para a centro. A bola vem para o Júlio César, está descendo muito rápido. Tem uma velocidade muito boa aqui pelo lado direito. E telefona com o perigo de Minasuki, nessa avenida que eu tenho encontrado o seu lado direito aqui. Oi, já estamos de volta, viu? Nós tivemos um pequeno problema técnico aqui, mas já estamos de volta, viu? Legal. Também, seu Kleber. A bola vem para o Júlio César. A bola vem para o Júlio César. A bola vem para o Júlio César. A defesa de mão, trocado. Na área, no segundo palco. Domina a bola. Tocou mais atrás. Vai tentar bater. Fumagalli vem, recupera a bola. Fumagalli que vem na marcação aqui atrás também. Eu que fui. Agora atingido por um atleta. Aqui atrás. Trumão. E aí. Fumagalli. Obrigado.